Saímos da casa, daquela casa linda e viemos dar uma voltinha aqui num parque que fica perto da casa que chama Shelby Park Bom dia, gente! Hoje é o décimo vlog da viagem Estamos no Tennessee, em Nashville, no Tennessee A gente tá passeando aqui num parque, a gente não conseguiu começar o vídeo hoje mais cedo porque tava bem corrido pra fazer o check-out da casa, tudo isso e tinha muita coisa pra arrumar A gente tá agora num parque e isso daqui é uma trilha de trem Vou mostrar pra vocês melhor qual é a outra câmera Não, é muito alto isso Eu devo ser do tamanho só desse negócio aqui, ó Mas a gente tá aqui hoje passeando Aqui tem umas trilhas de bicicleta, gente E esse lugar aqui todo é um estacionamento só pra quem vai fazer as trilhas Aí aqui é uma das trilhas, tem vários lugares Depois... A gente tá aqui numa fábrica de chocolate Tem uma obra ali, então vai ficar ruim o barulho Mas vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da vitrine Enquanto eu fico aqui de fora com a Zoe Nossa, que cheiro bom Gente, a fábrica tá aqui, olha, eu vou mostrar E aí o papai, a mamãe, a gente tá todo mundo lá dentro Aí já já eu vou entrar E a Valentina e o céu vão vir aqui ficar com a Zoe O pessoal vier numa fábrica de chocolate em Nashville A gente vai mostrar algumas coisas pra você aqui agora Gente, eu tava pesquisando o que fazer aqui E vi que tinha uma fábrica de chocolate aqui E como eu amo chocolate, acho que todo mundo gosta de chocolate um pouco A gente veio aqui pra conhecer, filmar um pouquinho pra vocês Pra gente ver como que é essa fábrica O que que acontece aqui, como que tudo funciona Vamos mostrar Aqui dentro, tá cheio de chocolate Cheio, cheio, cheio Não sei se vocês conseguem... Ali, ó Tá vendo? E aí fica só nessa pontinha Não sei porquê, mas ok Tem uma luz ali Tem umas luzes especiais, não sei o quê Olha aqui a máquina Aí lá pra fora, lá dentro, quer dizer, tem um monte de coisa Que eu não sei o que é Zoe, vem cá Aí, ó Esse daqui Makers of Stone Ground Chocolate And Fine Candy Products of the Highest Quality Esse daqui é do chocolate ao leite Só que não tá funcionando Olha só Ali o Valentino e o céu, o cateu e o papai Tem umas coisas diferentes Gente, esse é o Valentino ali, ó Ó, chocolate Esse daqui é chocolate Zoe, fica aqui, Zoe Vem pra cá, menina Tem até blusinha, gente O nome desse lugar é Olive Chocolate Sinclair Vem, Zoe Vamos aqui Ó Que susto A bicicleta me assustou Enfim É assim lá dentro Zoe, vem Gente, então aqui Ó, a gente tem aqui vários Esse aqui é uns bombonzinhos diferentes Vem na caixinha Daí o americano sabe demais ganhar dinheiro Então ele já faz copo Já faz camiseta Faz imã de geladeira Faz lenço Tão de prato Caderninho de receita Pra anotar receitas Lenço pra pôr na cara Pra fazer de máscara Bonés Boné bonito pra caramba Daí temos aqui Vários tipos de chocolate Caramelo Mais boné E aqui todos os chocolates Tem o chocolate branco Que eles fazem com cacau mesmo Não tem leite Esse aqui Pimenta e sal Esse aqui de café Esse aqui de cinamontil Falou que o mais popular deles é esse aqui Esse aqui de limão Esse de sissalt De sal, né? E aqui mais coisinhas que eles vendem As camisetas bonitas E mais camisetas Olha o vestido nuclear Olha o cacau Muito legal, ó Olha que legal essa Kombi nessa casa Parece um food truck Não, não parece Ele é, tá escrito Ah, é? Gente, olha essa igreja Aqui em março Foi destruído por um furacão E muita coisa ainda Eu tava conversando com o Pedro Que alugou a casa pra gente Lá no AirBnB E ele falou que tem muita coisa ainda Que não foi arrumada Uma delas Olha aqui Essa igreja E logo depois do furacão Veio a quarentena Então tem muita coisa aqui Parada ainda Gente, estamos agora experimentando Esse chocolate O da Valentina é de café E aí, Valentina? É ruim? Gente, olha o meu Tem um negocinho com baixo Parece que o branco Ele é verde Gente Eu achei que ia ser cafezinho Tipo Pózinho de cafezinho Não, é casca de café Meu Deus Quer? Deixa eu experimentar o do teu Hum, é muito bom Experimenta Não, não gosto de café Mas quer experimentar o meu? Teu, o seu não é ruim Eu quero depois Vou experimentar agora O chocolate branco Gente, ó Tá cortando um pouco Mas é porque é o único jeito Que tem que ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, gente Tem, tipo O café mesmo Olha só Mas o chocolate não é ruim É, eu gostei E agora esse, gente Jofi, eu posso tentar? Posso marcar? Claro Ele não é branco Ele é meio verde Esse barulho é do seu E aí? Jofi, me dá uma vez Gostou? 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 Aqui, aqui Vou cair um pedaço É bem, melhor É gostosinho Mas não tem Tipo Não é o mesmo gosto do lacta Entendeu? É um gosto menos doce Gente, a Zoe tá ali E dormiu ali, ó Ela tá aqui É, ela ainda tá de calcinha Ela tá aqui E dormiu Cortou, Zoe? Ela coloca a cabeça nesse negócio Que dorme Ai, putiuca Estamos na estrada de Nashville Voltando pra Orlando, né A gente tá indo pra Atlanta E a vista Olha isso É muito lindo Na hora que tiver uma parte Aqui, ó Olha isso Olha só Olha só, gente Aqui Olha lá na frente Olha aqui do lado E aqui atrás Tá Zoe Fala Zoe 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 Oi Você voltou de novo, Théo? Não Mentira, coloca ele de volta Zoe Zoe Tiazinha Ratinho Quem? Aqui, ó O que? O que? O que? O que? Ela viu alguém Gente, olha essa ilha Esse aqui é o Rio Tennessee Ó E tem uma ilha Aqui, ó Muito legal A gente tá saindo do estado do Tennessee A gente tá saindo do estado do Tennessee Pra ir em qual estado, pai? Ou Alabama ou Georgia Eu não sei qual que é a que a gente vai causar É ou Alabama ou Georgia, gente Daqui a pouco a gente vai saber direitinho Olha Muito legal E esse Tennessee River, gente Ele é um Pra gente ver melhor Eu vou parar aqui na Rest Area Na ilha Uhul Tem uma Rest Area, gente Aqui, ó E o Tennessee River A gente estuda ele na escola Tem muita coisa que acontece Em volta dele, assim Então tem aula sobre ele Ele é conhecido nos Estados Unidos inteiros A gente parou aqui, gente Olha Tem umas cabaninhas Com um mesinho de piquenique E olha só que lindo Gente, olha a Zoe Ela tá dormindo aqui Acordou a Zoe? Desculpa Porque eu ri alto, gente Olha lá Ela tem pezinho Ai, socorro Pera Olha ali o pé dela Tem pezinho E ela tá quase dormindo ali Gente, estamos em Atlanta Acabamos de chegar aqui Olha só Ajudar até para os prédios Alguns A gente vai dormir aqui hoje E daqui até Orlando É quantas horas, pai? Umas 5 horas É, umas 5 horas e meia E aí a gente vai dormir aqui hoje E amanhã a gente vai andar mais perto de Orlando Só que a gente ainda não sabe Se a gente vai acabar chegando em Orlando amanhã mesmo Ou se a gente vai dormir em outro lugar E depois só no outro dia ir para Orlando Então já se inscreve no canal Deixa o seu gostei Já faz tudo isso Para você ficar sabendo Se a gente vai ter mais dois dias de viagem Ou só um, hein É, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês E eu não sei o que a gente vai fazer Ixi, a polícia acabou de parar um carro Olha isso Ele foi atrás dele Uau Enfim É, eu vou mostrar um pouquinho da cidade aqui para vocês Depois a gente, eu não sei o que a gente vai fazer É, mas eu vou mostrar também A gente acabou de parar no McDonald's E compramos comida Olha só, gente Gente, o tanto de prédios que tem aqui Ando para frente Ai, ficou Lá na frente Tem muito prédio aqui E, mãe, você já pegou um hotel? Não Não pegou hotel ainda, gente Temos que olhar agora Gente, ali o prédio da CNN Tem um hotel ali também A gente está aqui no centro agora E a gente vai parar daqui a pouco Para dar uma olhada na localização dos hotéis E escolher um hotel Olha, ali é um parque Aqui é o centro olímpico Public Park É, a parte É, toda a parte aqui Era onde era a cidade olímpica É, essa parte aqui toda Era a cidade olímpica Quando teve as olimpíadas aqui A gente vai parar lá Tem um public parking Ah, ali Não, mas está fechado Ah, está fechado O estacionamento público está fechado, gente Não, não é o estacionamento É o parque O parque está fechado, gente Quando a gente veio aqui da outra vez A gente foi nele Mas eu não lembro Você lembra? Eu não lembro A gente passou mesmo A gente só passou andando, né? Gente, quando a gente veio aqui da outra vez Estava muito frio Até nevou Então a gente andava a pé Mas não deu pra fazer muita coisa A gente fez coisas mais fechadas A gente foi no Museu da Coca-Cola Fomos numas coisas legais Tem os vídeos lá no canal Aqui é o aquário, ó Olha que legal o aquário, gente Pena que está fechado Esse aquário da outra vez a gente veio Não, a gente não veio nele Mas é considerado um dos ótimos aquários dos Estados Unidos Olha, esses prédinhos aqui Faziam parte da Vila Olímpica Onde os atletas ficavam Nas Olimpíadas Gente, aqui é o Museu da Coca-Cola Que a gente veio da outra vez E até gravou um vídeo pra vocês Isso foi em 2018, eu acho Olha aí que legal Gigante também Tá fechado agora Mas se vocês quiserem ver o vídeo Vai estar lá no canal Ali é uma roda gigante Que eu não lembrava dela Agora essa roda gigante Todo mundo aqui lembrou Que a gente passava aqui direto Que a gente ficou hospedado por aqui É, e a gente também um dia A gente foi jantar num restaurante E dava pra ver ela Nossa Mostra a travessão Olha o sinal verde Gente, que tal Olha lá as lindinhas Olha a tocha Uma tocha ali Uma tocha Cadê? Cadê? Olha a churinha Gente, olha que bonitinho Esse centrinho Pra ficar a pé Mostra a ver É um calçadão, gente Chegando em mais um hotel Chegamos aqui no hotel Micro-ondas, cafeteira Frigo-bar O que tem aí, Sofia? Banheiro Ah, banheiro Banheiro bem arrumadinho E a lá Vocês podem dormir nesse banheiro hoje, né? Olha, gente Comece o chão É, o piso é bem bonito E aqui O que que tem? A cama Nossa, olha que legal A parede é igual ao teto A caminha das oves já tá ali Como assim a parede é igual ao teto? Mamãe Olha lá A parede é igual ao teto O teto é igual ao teto Ah, o teto O piso A parede é igual ao piso Ó, tem até um lugarzinho pra estudar Tá ótimo Esse aqui também Bom, gente Hoje tá todo mundo feliz Isso porque o jantar vai ser Olive Garden Todo mundo aqui adora Ó, nós fomos lá Pegamos Ops Isso aqui eu comprei ali agora no supermercado É um queijinho Mas a gente comprou A comida lá Porque todo mundo adora esse Shrimp's Camp aqui Então esse vai ser o jantar Ele sempre vem com essa salada Que é a salada da casa lá O molhinho da salada que é uma delícia Isso aqui, gente, é um chocolate de menta Que também é uma delícia Ah, e veio o pãozinho Que também eles sempre É, dão de entrada lá Boa noite, então, gente Acabamos aqui, ó De comer É, tava comendo até o pãozinho Que sobrou ali Você mostrou a comida? Não sei Mas então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Também comenta O lugar que a gente pode ir Pra nossa próxima viagem, hein Um beijão E até o próximo vídeo Tchau